Então chegou mais uma novidade aí, mais um navegador de internet pra você estar utilizando na sua Smart TV. Tá interessado e quer saber que navegador é esse? Vem comigo que eu vou contar tudo já. Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubem Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então rapaziada, é isso. Antes o aplicativo que a TCL tinha, que era o T-Browser, ou seja, ficou com Deus. Acabou-se. Agora, o novo navegador agora da TCL é o Browser Here, que é nada mais nada menos que mudou o nome e também mudou. A gente é fácil dele, tá bem bastante interessante. Eu tenho certeza que você quer conhecer. Então vem comigo que eu vou contar tudo sobre esse navegador que você precisa saber. E esse vídeo aqui vai ser do Browser Here, beleza? Então vamos lá. 3, 2, 1, gravando. Então rapaziada, pra você encontrar esse navegador, você vai encontrar de duas formas. Você vai encontrar aqui, ó. Se você for descendo aqui embaixo, ó. Se você chegar nessa parte aqui do TCL Canyon selecionado, você vai passar o mod aqui, ó. Direito e você vai encontrar o Browser Here, beleza? Ele é esse carinha aqui. Ele é um antigo de Browser da TV, tá certo? Da TCL. Então a TCL foi lá e deu uma repaginada dele e ficou bem mais bonito, tá? Ou você já deu uma copiada aí no certo navegador que eu vou deixar o linkzinho aqui no card. Pra você ter um índice. Ficou bem semelhante, tá? Então vamos lá. Você vai encontrar ele aqui. Você pode clicar e ele vai automaticamente fazendo download aqui do aplicativo. E já vai ficar aqui disponível pra você estar utilizando. Ou você pode vir aqui na sua Play Store, entendeu? Colocou o Br. Ele já vai identificar. Deixa eu clicar aqui. Pronto. Já apareceu aqui, ó. Browser Here, certo? Tá certo? Você vai abrir, tá? E aqui, ó. Quando você tá fazendo download, você vai ver, ó. Imagens do aplicativo, tá? Ela é bem bacana. Pronto. Baixei. Tudo certo? Vou abrir aqui na minha TV. E observe uma coisa, rapaziada. Ela é bem interessante. Já abriu aqui. Já me tá mostrando várias coisas, tá certo? E observe uma coisa. Aqui em cima, se você quiser compartilhar a página da web com o seu celular, você pode. Você clica aqui, tá? E aí ele vai mostrar um QR Code. Você vai passar o seu celular e automaticamente vai abrir o mesmo conteúdo aí da página que você estiver pesquisando. É bem legal, né? Aqui pra você salvar os seus sites favoritos, você vai olhar por aqui, tá? Eu não tenho nenhum até agora. E aqui é seu histórico de navegação, ok? Bom, aqui que você quiser pesquisar, você já pode estar pesquisando qualquer coisa. Que já vai diretamente jogar você lá pro Google, tá? Você pode pesquisar qualquer coisa e já vai jogar você lá pro site do Google. Nesse navegador já tem o próprio mouse aí, ó. Pra você estar navegando tranquilamente, tá? Deixa eu clicar aqui no YouTube, ó. Bem legal. Tem a forma de carregar dele, tá? E ele já abre em uma página formato de computador, tá? É bem legal. Se você quiser, você sai o Instagram por aqui. Você sai o Telegram por aqui. Você consegue até colocar o WhatsApp web. Deixa eu ver se eu consigo colocar o WhatsApp web. Mas vou colocar já, já. Veja só. Aqui é até a parte de início. Pra você voltar ali pra página de início. Se você quiser voltar à página, você pode. Próximo, você pode. Você pode atualizar. Você pode salvar com favorito. Você pode visualizar seu histórico aqui. Você pode dar um zoom aqui pra você visualizar, certo? E aqui é o seu cursor. Se você clicar, ele fica sem o mouse, ó. Ele tá sem o mouse, rapaziada. Olha. Você meio que desativa o mouse dele. Só que eu não gosto, né? Eu gosto com o teu mouse. Então, vou voltar. Você aperta aqui, ó. Voltar. E ele vai carregar isso aqui. E aí, você vai lá, ó. E clica aqui, ó. Cursor. Pronto. Voltou o mouse normal. Certo? E aí, você pode estar colocando o Instagram. Deixa eu colocar aqui o Instagram não. O WhatsApp web, né? Vamos ver aqui. Web. Colocou aqui o Web WhatsApp. Você vai clicar no Enter. E automaticamente, ele já vai pesquisar. Deixa eu fechar aqui. E deixa eu vir aqui, ó. Vocês podem observar, tá, rapaziada? Aqui ele deu uma bugada ali em cima. Ficou mal travada ali. Mas dá pra você usar tranquilamente, ó. Até aqui, ó. O WhatsApp. Vai você escanear aqui que vai carregar tranquilamente, beleza? Vou voltar aqui pra tela inicial. Voltei. Lembrando que eu tenho a página de início da Google, tá? E no Google, ele vai mostrar aqui, ó. Página do Google aberto. Você vai clicar aqui. Vai mostrar a página do Crunchyroll. Uma demonstração, tá? E aí, você vai fazendo isso com todos, ó. Ele vai carregando aqui. Já carrega já os conteúdos. Perfeito. Tá certo? Abaixo, temos os joguinhos que ele oferece. Lembrando que ele mostra no preview aqui, ó. Se você quiser jogar. Vai você clicar. Ele vai ampliar aqui a tela pra você. Lembrando que o mouse ainda continua aqui, tá? Vou clicar aqui no Play. Lembrando que é lento, viu? É lento. Demora pacas. Olha isso. Demora muito, rapaziada. Bom, se você quiser testar sua paciência jogando o joguinho, ok. Mas eu não tenho paciência. Eu vou voltar. Voltei aqui. Lembrando que vocês podem estar vendo o preview aqui, ó. Vai carregar aqui o joguinho pra vocês. Tranquilamente. Certo? Mais abaixo aqui são as definições que é as configurações. Que automaticamente já mostra aqui, tá? Que aqui a informação é legal. Acessar. Permitir. Acessar as suas informações. Blá, blá, blá. Você clica aqui e vai carregar novamente aqui. É sobre o aplicativo. Rapaziada, o aplicativo é só isso. Não tem nada de outro mundo. Aqui é mais pra você navegar pela internet mesmo, tá certo? Assim, pra você baixar coisa por ele. Eu acho que ele não vai deixar você fazer download, tá? Que eu não vi uma opção de download aqui dele, tá? Eu não vi. Se você quiser um navegador legal. Que seja bacana. Pra você fazer download das suas coisas pela internet. Diretamente pela TV. Sem precisar do celular. Eu recomendo que você clique no cardzinho aqui em cima. Pra você conhecer o TV Browser. Beleza? Pudera a observar que tem jogos. Tem aplicativo diretamente. E claro, você pode tá conectando através de Magi Connect. Que você pode tá conectando aí. E configurando e usando diretamente pelo seu celular. Ficou bastante legal. Bastante aclamentado. E eu espero que venha também novas mudanças, né? Então rapaziada. Comenta aí. Que é que você gostou desse navegador. Vamos trocar uma ideia bacana. Beleza? Então rapaziada. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho